Já tá comendo milho? Milho é cachorro-quente isso aí? Tô quente. Mas é de peixe? Não. Mas peixe é gostoso, né? Sim. Isso, isso. E tu também gosta, né, Max? Eu gosto de peixe. Eu amo peixe. Hum, é isso. Você ama peixe. Eu amo peixe. Bom, e com isso, eu tô indo embora sem a minha família. Mamãe, eu tô indo comer peixe. É isso. Fala isso pra ela. Fala isso pra ela. Você me obriga a comer verdura, você tem que comer peixe. Mas eu tenho que... Que ela responde, responde, responde essa aí. Vai, vai. Tem que educar vocês a comer bem. Não é porque eu come errado o que vocês têm que comer também. É sim. Claro que não. Até o dado momento, senhorita, eu mando e tu obedece. E aí, quebrou pro teu lado agora. É, quebrou pro teu lado. Como é que você vai responder a ser pra ela agora? Mas mamãe, o papai vai ser amado em todo mundo do morro. Então, se você tá no morro, quem manda sou eu? Agora, 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 a gente vai se loucar pra mim, agora com isso. É, com exceção da tua mãe, tu pode mandar em quem quiser. Porque quem manda em vocês dois, senhores, sou eu. Você tá maluco, você tá maluco. É, tá maluco, hein? Estamos entendidos? E vocês três, pra ser mais exata. Aí quebrou, é só vou dar pra mim, tá vendo? É? Aí, ó. Pra vocês verem legal a conduta de vocês aí, doutores. E piora, doutor, vambora. Ó, explica pra eles aí, que tem um probleminha na reforma da casa, entendeu? É, a criança. Então, é que a nossa casa tá um pouquinho diferente, mas a gente já tá indo atrás de outra, entendeu? É, tá um pouquinho diferente. Onde a gente morava naquela grande, tá diferente, a gente vai ter que se mudar. É, exatamente. No momento, você vai ver uma casa bem bonita agora, pode entrar, vai lá. Bem bonita, bem bonita a casa, ó. Mamãe, a gente virou pobre. Mamãe, a gente virou pobre. Mamãe, a gente virou pobre. Meu Deus, a gente virou pobre. Meu Deus, a gente perdeu tudo. A gente tá pobre, a gente tem que fazer economia, entendeu? Tem que fazer economia. A gente perdeu tudo. Papai, esse quarto tá aparecendo quarto de pisão. A gente virou pobre, hein? Meu Deus, que eu não vou lá, puta, eu não vou lá. Meu Deus, o pobre está assim. Eu não vou mais pobre, puta, eu não vou lá. Olha aqui, calma aí, ó. Não, a nossa casa tá sendo construída em outro lugar. Aquela lá era muito humilde, tá ligado? Exatamente. Aí, por enquanto, a gente comprou essa só pra... A gente tem que disfarçar que a gente tem dinheiro. Esse colchão é muito duro. Esse é só hoje, filha. Tu aguenta, tu vai aguentar. Não, hoje eu vou ficar com as minhas costas igual do meu avô amanhã. Parece que eu tô dormindo na pedra. Meu Deus. Gente, cês tem que aguentar. Cês tem, exatamente. Tem gente que não tem nem cama pra dormir. É, isso daí, então vai ter um ponto. Nós dois, mamãe. Ó, cabe, a gente tem uma casa, tem cama. Agradeçam, inclusive. Aí, ó. Não ficou pobre não, calma. A gente virou pobre. Virou não, virou não. A gente tava reformando a casa, calma. Não cabe nós dois aqui, mamãe. Cabe sim, parece ser a mesa, tá grudada. É, cês parece até um formato de coração. Não, tá lindo. Arme bem, qualquer coisa, cês dão com o celular, manda áudio pro meu ou pro teu pai, tá? Tá bom. Boa noite, até amanhã. Boa noite, boa noite. Amo vocês, durmam bem. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eu te amo, boa noite. Meu Deus, eu tô muito bem. Dormem, dormem, sem brigar, hein? Sem brigar, hein? E outra coisa, se vocês ficam ouvindo algum barulho de noite aí, não é nada não, tá? Obrigado. Calma, eu só tô explicando pra eles, calma. Teu pai é brincante. Tranca a casa com as crianças aí. É, tem que trancar, né? Eu deixei ele sozinho, mas tá bom. Aquela mina lá que ficou pra trás daquela favela, aparentemente tá afitando nossa favela aqui. Não sei como o cara descobriu que era nóis, mas tá de boa. Então, vamos voltar lá e agora a intenção é que não tenha mais ninguém lá, entendeu? Mesmo lugar? É, mesmo lugar. Não, mas não vai parar os carros. É, exatamente, mesmo lugar. Ninguém sabe o que é lá, pô. Não sei, pô. 08. Viu, matou ou viu, rendeu? Tenta render. Tenta render. Matou. É. Me agachado, né? Me percebeu alguma casa aberta. Difícil, ninguém compra aqui, né? Ela faliu. Então não existe racismo no Brasil? Não, confia. 100%. Não, não, é uma pergunta. Vai jogar o CRS lá pra tu ver. Eu pergunto pior. É que eu não jogo o CRS, não, dou aula. É, tem um ponto. Obrigado por confirmar. Tá. Ah, eu sou sincera. Mas por que é um moleque da arte que tá verde? A verdade seja dita, é molinha. Hum. Você tá muito melhor do que o primeiro dia, hein? Entendi. Você não tava invadindo uma favela? Não, eu só tô falando. Entendi. Tá muito melhor, tá não? Ô, mano. Eu tô falando, caralho. Você tá falando, professor? Eu acredito. É isso. É só nas tuas cal, tá ligado? Ele é o Ei. Tio tá pra cara. Eu não sei Tio, Tio. Eu não sei Tio. Tio, Tio. É eu não. É a banha do seu tirote, tá? É eu. É o Tio, Tio. Matos, coleguinho. Atenção, queridos. O... A prainha tá de rio, beleza? O rio tá de rio. É, o lado. Agora, onde que fica os carros desse que eu quero ir lá, velho? Estacionamento. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu, 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 bateu. Passarra de porquê, passarra de porquê, passarra de porquê, passarra de porquê. Passarra de porquê, caralho. Sai, sai. Sai, porra. É boa da polícia. É boa da polícia. É boa da polícia. Caralho. Olha. O G me tira daí da frente, ó. G me tira daí da frente. Depuda pra favela, essa praga, hein. Cuidado da entrada. Vem, vem, vem. Tá cuidando aqui também. Ô, o PQ decaindo. Pute carro. Tá, porra. Caiu o cara do helicóptero, velho. Caiu o cara do helicóptero que eu vi. Traz a mina pra cá, traz a mina pra cá, aqui pro cemitério, pra cá, pra cá, tira da vez. Vem, 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 vem logo. Ele bem partindo. Ah, e esse L doido aí, Fih? Fuga do fogo, tá com certeza. Sério, isso? Já usou tu cola, tá? Ela entra passando horário, acho que ela não escutou a rendenda. Ela continua passando horário. Vem, 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 vem. Caiu o cara do helicóptero. Ó, tá chegando os motos aí, hein. A polícia já tá cercando. Para de andar, vamos parar. Vem, cara, vem. Eu vou correr daqui, eu tô indo pro meio, socorro. Vem pro cemitério, vem. Vem, vem. A parte do cemitério é meio ruim, que dá pra pegar ali de trás. Cemitério é aberto pra caralho. Cemitério é muito vulnerável, cara. Tem que subir em cima de uma lanche. Já vai proteger essa bolsa. Tá, esse aqui, esse aqui. A polícia, a polícia vem, né? Sabe, é que a única que a gente desceu. Eu tô aqui em cima. Ah, dá uma bala nessa aqui, então. Rouba ela, rouba ela primeiro. Nossa, a polícia vai de empesa aqui. Dá uma bala aí, dá uma bala aí. Vambora daqui, vai. Vai, eu tô subindo aqui, já. Isso, não precisava gastar muita bala, cara. Maralho, tancã. Vambora que aqui vai vir polícia pra o caralho agora, tio. Não, só matei porque ela tava passando no rádio. A mina, ninguém tirou a máscara também, pô, dela. Não, mas deve ser. Não dava ela. Ó, porta aqui, porta aqui. Eita, porra. Essa portinha é boa pra nós, hein. Então, esse pessoal meteu o pé. Não. E a gente vai fazer isso. Esse coche vai vir atrás de nós, se a gente tá aí. Então, vamos dar um tempo. Bah, eu queria trocar ideia com essa mina, velho. Ver se era ela. Não deu, não deu, não, porra. Chegou coxa pra caralho ali agora. Que sorte, né, velho. Era uma mina, agora se era ela, não dá pra ver, não. Cadê vocês? Estamos subindo aqui. Mas se você asserda a favela? Já. Viu, estamos subindo. E o L, porra, seguiu, não? Não, o L foi embora. Então vem, então vem. Nós estamos subindo, nós estamos aqui no meio da favela. Porra, então vamos voltar lá embaixo, porra, nessa mina, não? Então, eu acho também. Mas disse que ela não tinha nada de valor. Ué, mas vamos saber quem é, né? Calma aí, vamos ver se tem polícia. Vamos, né? Vamos tirar o capacete, a máscara. Caralho. Ah, tá lá. Vamos rápido, então. Bora, 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 bora. Meu Deus. Meu Deus, moleque do caralho. Tá bem? Ai, ai, ai. Nada igual, viu? Não fica aí de... É, faz proteção aqui pra mim enquanto eu vou fazer a parada. Calma aí, patrinho. Estamos chegando aí, tá lá, pai. E dali pra parte que tá aberta lá do assinamento. Vem, vem, vem. Olha pra mim aqui. Me ajuda aqui. Tá moindo, calma. A gente já tava pegando umas droguinhas na rua, pá. E droga? Hum, maconha. Fala pra você, moça. Tem mais gente na rua, tá? É, ela entrou passando horário. E você não tá conseguindo arrancar a máscara dela e chapéu? Não. É a mesma moto que tava fitando lá. Então é ela? Sim, sim, sim. Mesma moto. Foda, tinha que tá viva, velho. Pra aprender a não fitar a favela dos outros. Exatamente, né? Abala a cor, viu? Chama para médico. Caraca, só tabaco que ela tomou. Você acha que... É, acho que tinha alguém na rua aí, né? Ela passou rádio, pô. Ela não tava falando sozinha. É, ela não tava na rádio. Depende, amiga. É minha psicopata. E ela ainda deu fuga pra cá. Vai tomar no... É mesmo, né? Apela ela, velho. Tão preparado aí pra eu ir embora? Tirar uma foto e botar na torre? Dora os pneus. Bora. Cadê, Zé? Eu, eu aqui, eu. Vai ficar passando na minha frente? Sai daí, ô seu cu. Sai daí, pô. Ué. Então, porra. Iuhuu. Corre, galera. Corre, corre. Sai agora? Bora, agora vai embora. Ah, agora fudeu. Vira a direita, vira a direita, vira a direita lá na frente. Ainda não consegui robar uma bandeira de maconha. Com toalha. Bom, a missão foi cumprida. Ela ficou lá fitando nossa favela. Tomou a bala, é isso. Por que eu tô seguindo vocês? Parece que nem sabem onde vocês estão indo, velho. Tá entrando, tá entrando? Aham, aham. É, passou direto, passou direto lá. Nem dá pra ver o seu mentiroso. Polícia civil, polícia civil. Dá pra criar intriga? Não, mas eu vi passando lá. Polícia civil passou direto. Engraçado que não tinha ninguém, mas alguém que aguentou, né? Favela e deu ruim, menos um CPF. Deu ruim, interrogação, exclamação. Ué, ué, não deu. O que você invadiu? Dez reais pelo título. Cobramos a X9. Ei, homem. Oxi, parece que eu fui presa. Como assim? Fui presa? O quê? O que é essa, mano? Eu tô presa. Tô presa. Na cadeia? Tô presa. Tô dentro da cadeia. Caralho, aí sim, se entregou, pô. Isso, boa, boa. Certo, boa. Certo, boa. Certo, boa. Certo, boa. Certo, boa. Se entregou. Muito bem, tá certo. Atrás de vocês. Ah, se entregou pelo grupo. Tá bom, tá bom. É isso. Tudo bem. Meu Deus do céu. Parabéns. Cumpre, cumpre, tá ligado? Cumpre a pena por nós aí, velho. Tu tá de acá. Tá. Vou te amo. Vou deixar que a gente dá seu dinheiro pros seus parentes aqui fora. Boa custódia pra você aí, ó. Quantos meses? Ah, mano, 19 meses, cara. Ah, queria que você seja. Oi, minha filha. A porta de casa tá fechada. A porta tá fechada e sua mãe te trancou aí dentro? Trancou. Meu Deus do céu, calma aí. Eu vou aí te ajudar, tá? Obrigada, muito obrigada. Você tá? Você acordou agora? Eu já acordou. Meu Deus do céu. Eu tô no cativeiro. Você tá no cativeiro não, calma. Calma, eu vou te ajudar. Eu tô, eu tô. Não tá não, não tá não. Calma, eu tô indo aí. Calma, segura. Tá bom, tá bom. Tô segurando, tô seguro. Tá, tá. Ô, meu amor. Oi. Então, a sua filha ligou e falou que tá no cativeiro aí, ó. Tem que tirar ela da casa. Você trancou a porta? Xuxa, sério? Sim, você trancou a porta da casa. Ah, foi eles não saíam, né? Viu como deu certo? Deu certo, deu certo. Ó, todo mundo cuidado com o carro e com a arma aí, viu? Meu Deus do céu. Sua mãe te deixou no cativeiro, minha filha? Deixou pro castigo, né? Eu não me comportei, eu matei no alface. É, vocês ficaram brigando, os caras brigando aí, ó. Na festinha, o que aconteceu? É isso. Tá bem? Acordou melhor hoje? Você acordou? É ótimo. Tá ótimo. É muito bom usar esse coletinho mesmo aí, tá? Isso me dá as regras, cria. É, uma boa ideia pra hoje. É, uma boa ideia assim, ó. Eu adoro o perigoso. Aqui, igual de perigoso que, garota, velho? Eu adoro o perigo, eu adoro. Eu adoro o que? Tá puxando sua mãe mesmo, né? Cadê teu irmão? Tá dormindo ainda? Não, às horas que ele é meio abusado. Cara, que gestoso. Você acha boa ideia deixar ela por aqui, por agora? Ou tem que ir pra outro lugar? Porque, né, cê sabe. Ah, mas agora é impossível, velho. Não, não, não. Não, não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma reforçada lá pra cima, entendeu? E deixar um pouco pra baixo. É. Só pra dar uma segurança a mais. Cadê? Não tem olheira aí? Avisar pra qualquer movimentação estranha passar mais. Tem olheira na favela? Tem. Manda todos eles lá pra cima, já que a gente tá aqui embaixo. Manda eles ficar lá naquela porte lá de cima que dá pros caras entrarem. Só pra prevenir, não sei não. Tô crescendo muito que esse palhaço matou alguém não porque invadiu aqui, mas tá de boa. Só pra prevenir. Ih, meu amor, como é que tá? Tá botando a roupinha? Essa roupinha tá bonita, hein? Ó. Eu tô. O negócio é essa roupinha. Ó, eu vou ficar tipo leite então já que tá perigoso, né? É isso, isso. Bota como é isso? Não é livre, né? Vai contar um monte... Uma tristeza do mal típico com o cara toque. E eu te atiro não pra deixar, pra deixar. Sua mãe é beca. Ei, você daqui me potreia? Exatamente. Sua mãe aqui é bom de bala, entendeu? Balinha de mentira. Sim, sim. Eu também quero. Não, não quer não. Você não vai querer nada. Não ia arrasar, eu ia arrasar. Não, não ia nada. Você vai ganhar uma de água. Um dia você vai ganhar uma de água. Ai, pode ser. Pode ser, né? Já vai treinando, né? Hoje. Ai, meu Deus. Ela tá muito nóia, velho. Pai, faltou dinheiro, pai. Ih, já? Desde pequena, já? Meu Deus. É, por favor. Faz um dinheiro aí no meu bolso. Toma. Vai, pai. Muito obrigada, minha mesada. É isso, é só a mesada. Agora é só semana que vem. Isso. Ai, então eu vou ficar pra sempre com a mesma roupa. Como que uma bandida não se veste todos os dias? Tá bom, tá bom. Tá igual sua mãe mesmo. Caralho. Eu sou filha da minha mãe, né? Você é, você é filha da sua mãe. Então hoje, gente, vai ficar na contenção. Vai ficar na contenção? Você vai ficar na contenção? Sim, hoje eu vou. Entendi. Tá com uma nuff aqui que eu vou só acertar tudo. Tocar nuff o quê, garota? Tocar uma madeira pra você mamar aí que ia estar na hora já. Deve estar com fome. Não, eu vou ficar na contenção. Qual foi, meu cria, que tá me encarando assim? Qual é a minha fit boa? Tem mais respeito que eu sou 01, hein? Ai, ó. Vai. Eu peço de mim. Toma, bumbos. Toma, bumbos. Ai, eu tô focas. Ai, eu tô focas. Eu vou virar caminhoneiro também, de vez em quando. O que é isso? Meu Deus do céu. É um menino ao forte. Calma aí. Meu filho, é o meu músculo. Olha. Tô crescendo, meu irmão. Pode vir, pode vir, moço. Pode vir. O que é isso? Tem que botar no meu Instagram. Isso vai dar muito errado. Se a minha chegar musculosa lá no hospital, depois vai dar ruim. Olha. Olha o meu braço. Eu tô saindo do monstro. Isso, vai fazer isso aí. Por quê? Pra aparecer a veia, pra você tomar a injeção. É isso. Vai lá. Continua. Injeção. É na gotinha, pai? É isso. É gotinha. É gotinha. Calma aí, pai. Tá me entendo louco. É gotinha. É gotinha. É brincadeira. É gotinha? Não, pra mim já tô forte já. Você já tá fortona? Tá. Eu vou ficar grande agora. Você vai ver na música, eu vou fazer isso aqui. Viu? Deixa eu ver. Carai, nossa senhora. Pega, pega, pega. Olha como é que faz. Tem que fazer isso aqui, concentrado. Aí, tá vendo? Por isso que ele não cresce, né? Ele tá usando o mesmo tempo que eu. Coitado. Tem um bom ponto, filha. Se ele pegar o alface no colo, fica mais pesado. Bem observado, filha. Essa se juntou com sua mãe, vai ficar me zoando agora, é? É frango, filha. Calma. Ai, bem fraquinho, coitado. Olha ali a tua irmã que tu tava procurando. Olha ali, não tinha sido presa. A presa? É a presa, vai lá. A bandida, a bandida. É a bandida, é a bandida. Mas você abandonou sua família ou bandida? Não sou bandida não, eles me soltaram, maninha. Eu não fiz nada. Bandida, né? Você é bandida, a gente já sabe de tudo, cara. Eu não sou, tem que ser que nem a manita do que você, entendeu? Abaixando pra ninguém, não. Exatamente. Normalmente os homens estão os mais altos, os mais fortes. É, tá vendo? Seu pai, tá vendo? Ele só for só assim, porque pra gente, na vida, a gente já solta. Eu botou só meu pai aqui. Ué, 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 ué. Ai, garoto, vai ficar de castigo, hein. Você vai ficar de castigo. Vou mandar te dar umas três injeções, menino. Você vai ver. Ué, é gotinha, pai. É gotinha, cara. É gotinha, né? É gotinha, cara. Fala o que, que policial? Fala o que, que policial? Sem enrolação. É o José, né? O José, quanto tempo, cara? Sem enrolar, você vai tomar passinho, mesmo jeito. Não, o José tá falando tudo aqui, ó. É verdade, o José. Ele nem falou nada com você. Ele nem falou com o tio. Ele tá falando sim. Ele tá falando sim. Ele tá falando, ó. Como fala? Ele falou, José, falou mais devagar. Eu tô bem. Eu tô bem, cara. Ele nem tá falando com você, garota. Eu tô bem, eu tô bem. E você, tá bem? E se eu for preso igual a minha irmã? Na cadeia, ele tá tendo a pena. Isso, meu. Tem, tem uma cena bonita. Ah, então eu não quero. Vem. Vai pior ainda. Tá sendo uma influência pra sua irmã, hein? Eita, não tem médico. Que pena. Tá lá fora, ele tá lá fora. Eu vou chamar ele, cara. Vem cá, espero que eu falo. Que filha melhor. Que filha doido do caralho, velho. Pirralha trouxa. Só tem o seu aqui, doutor? Foi não. Na verdade, eu já larguei o plantão. Preciso tirar o de branco. Mas e aquele de branco? Também. Que isso, doutor. Dá pra fazer uma coisa rapidinha pra nós, não, doutor? O que você quer? Fala aí. Então, só pra marcar aí o exame da minha filha pra amanhã aí. Pra ela vir. O exame da sua filha? É. Vacina, essas coisas aí. É, peraí, só um minutinho. Já fez um ano, aí tem uma vacina obrigatória, né? Qual que é o nome da sua filha? Fala com ele, deixa eu lavar ela. Então, a gente tirei ele e fico... Que que é isso? Eu sou uma doutora, eu não sou a mel. O que que você tá fazendo aqui, ô garoto? É doutora, eu sou... Vocês são mais crianças do que ela, né, velho? Vocês são idiotas, né, velho? E a consulta aí? A consulta aí? Vocês invadiram o quarto aqui, cara. Vocês invadiram o negócio aqui, vai dar errado. Tem horário marcado, sabe? Ô, crião pirralha. Vamos lá que ele vai te dar três direções. Vamos lá. Não, meu nome é doutora... Doutora... Falou outro nome que não seja... Cássia, é a doutora Cássia. Cássia, doutora Cássia, doutora Cássia, doutora Cássia. Que isso? É a doutora Cássia. Minha consulta aí, hora da minha consulta aí. Tá bom, doutora Cássia. Daqui a pouco vai vir uma pessoa aí pra dar uma gestão em você. Calma aí, fica aí. O que tá acontecendo? Ele veio puxar assunto, falando que queria e não quis ouvir a resposta, porra. Apenas questionei a senhora se o seu indivíduo que tá mandando ele é seu marido ou ele é seu filho. E eu te respondi. Não, tá chamando ele de mirradinhos, caralho. Não, fala o que tu falou aí, chefe. Caralho, caralho. O que tá acontecendo aí? Oh, doutores, que bom que o senhor chegar. É o seguinte, os dois indivíduos aqui, a senhora e esse menino aqui, né? O senhor já tá fugindo pra tomar vacina. E aí eles chegaram pra vacinar os filhos dele, né? E o policial tentou valentroz. Não, não, não. Me estraí apenas o tamanho do menino aqui. De repente a senhora que tem 30 anos e o menino... Isso é uma diferença aqui. Falei a minha idade? Falou pro doutor que a senhora tem 30 anos. Não, não falei não, senhor. Falou sim. não falei não, senhor. Diferença de dois dedos, deixa eu ver perto de você. Ah, porra, toda a vida é só palhaçada porque tá farvado a palavra, a palavra dele vale a minha não, porra. Ah, vai. Ah, vai. Vem trazer minha filha no médico, tá ouvindo desafio de policial, velho. Ah, vai. Ah, o senhor tá dando de doido, isso sim, porra. Esse menino é meu ovo, porra. Tá dando de doido, cara. Tá dando doido ou sou arrombado? Tá metendo louco essa polícia aí, velho. Ah, desacato, seu otário. Agora é desacato, seu otário. Me xingou de arrombado. Ah, arrombado. Agora é desacato, seu arrombado, é isso aí. Trouxa do caralho. Fala a boca aí, o seu verno. Fala a boca que eu sou arrombado. Tira o gema aqui, vão nós dois, porra. Fala a boca, seu verno. Seu trouxa do caralho. Meu coxinha. O que aconteceu aí? Coxinha arrombado do caralho aí, porra. O cara tá sozinho, tratadona de doido aí, porra. Tá nem trabalhando. E aí, doutor, você vai puxar? O cara vai deixar eu falar ou não? Bota o guerreiro na viatura aí. É o seguinte, ô, doutora. É o seguinte, eu questionei, apenas me... deixei me surpreso aqui pela doutora ter 30 anos que ela falou pro doutor de branca. Não, não falei. Não, não falei. Eu também posso confirmar que eu não falei. Doutor, pode vir aqui um minutinho por gentileza, doutor. Tira a mão de mim, doutor. Nenhum momento eu falei minha idade. Porra, vai ficar me segurando, caralho. Nenhum momento eu falei minha idade. Eu falei meu passaporte, 30. Ô, meu guerreiro, faz o seguinte. Coloca o soldado aí na viatura aí. É o seguinte, ô. Ah, sim, sim. Vai porra. Vai ser logo direito. Vai apurrando, sua filha de uma... Você é doido, caralho? Não vai trocar uma ideia daqui a pouco. Ah, vamos trocar, vamos trocar. Vamos, vamos. Eu sou arrombado. Tá achando que vai bater e vai ficar de graça? O que tá falando com o senhor? Opa, positivo, já. É, o Ziz, atualmente agora eu tô no comando dessa viatura que chegou aqui com você, certo? Certo. Não entendi muito bem o que que tá acontecendo aqui. Acho que ele tá desorientado. Mas... Senhores, só acho que primeiramente o senhor deveria ouvir a versão do policial, depois acatar os fatos aí da população. O senhor tá sozinho aqui do lado de fora, tá dando de tudo aí. Só isso. Ó, peraí, 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 peraí. O cidadão, nada, tira o fato, o senhor ter desacatado... Não, desacatei sim, mas ele me bateu, eu bati de volta. Ele me bateu primeiro, pô, é lógico que eu bati nele. Certo. Mas o senhor, o senhor batia no senhor por quê? Isso foi depois de toda a situação, irmão. Então, então, o senhor acabou de falar que me bateu. Acabou de falar que me bateu. Tio, o senhor pediu a mim na mão, o senhor pediu a mim na mão, pediu a mim na mão e você. Você pôs isso pra mim. A atitude policial. A atitude do irmão foi? Que policial. Agora não consegui falar minha versão completa, ninguém. Eu vou estar fazendo meu trabalho de polícia. Certo, certo. Apenas vou estar fazendo meu trabalho. Se você cometeu erros, vai pagar pelos seus outros. Sim, sim. O senhor está achando que ele fez algo de errado? Ele acabou de falar, mas foi de senhor. Sim, senhor. Ó, fez algo de errado, tem prova, tudo. Você vai subir, corrigidoria. E ele também tomará as punições cabíveis sobre isso. Mas o senhor ouviu da boca dele, né? Mas eu não sou corrigidorista. Não, mas você ouviu, você é policial, né? Sim, eu ouvi. Então, você ouviu que ele cometeu também um crime aí, né? Ele me desalgemou e me bateu aqui. Entendo. Como eu não sou corrigidoria, eu não posso fazer nada. Entendi, doutor. Entendi. Sua esposa, eu ainda não conversei com ela, mas eu entendo que ela está um pouco alterada. Mas o policial aí está dando de dor, não sei o que está fazendo. O cara está aqui, parece que é para provocar, pô. Não entendi. Ele vai levar lá para a civil e eu tomo uma frente lá, tá? Positivo. Porra, quer brincar e quando eu brinco não tanco? Aí é foda, né? Aí é foda, pô. Vai, rapaz, irmão, pita. Eu duvido que ele vai dar o nome dele para mim. Ele vai ter, ele é obrigado. Tem, o policial falou que ele é obrigado. Sim, sim, sim. Deu uma tona agora, você trouxa. Eu ouvi, tá? Achei lindo. Ah, tá doidão, o cara dá um empurrão daquele, filho. Por que a gente sempre acaba preso, cara? Eu não sei, mas que... Eu não aguento mais, cara. Eu só estou no hospital, velho, com minha filha. Não estou fazendo nada. A gente sabe fazer o exame, velho. Socorro. Cadê? Ela está bem ali? Aham. Você está dizendo que a gente vai ser preso em família. Eu fui a minha conta aqui da minha fazendinha. Positivo, doutor. O senhor vai estar sendo preso também? Bem louca. Sim. O senhor sabe do crime que cometeu, correto? Sim, desacato. Perfeito. Calma, depois você resolve isso aí. É isso que eu digo, tá ligado? O policial bate na gente, a gente tem que apoiar a queda. Opa, ô chefe. É o QRA, chefe? Ô doutor. Vai passar o QRA não, não, ele atropela ainda? Atropela? Maravilha. Tô de errado. Pede sim. Deu QRA só, jefe. Só seu QRA. Hidalgo. Hidalgo, maravilha. Hidalgo. Educado pra caralho. Hidalgo. O cara só tem bop nesse lugar, velho. Ô comando, só evita a VK aí. O cara tá levando nós. Vambora. Ah, não tinha como não desacatar aquele arrombado, não. Deu de doido, velho. Não sei se eu consegui pegar desde o início a parada, velho. Ah, que ferrático. O Otáfio tá chamando o senhor pra transporte até o presídio. Positivo, doutor. Caralho, velho. Sendo preso, velho. Positivo, doutor. Tá bem machucado o rosto aí, doutor. Mas já tá transferindo o preso aqui. Você tá com o rosto machucado? Não, doutor, ali. Ah. Tô com o olho retom na cara, filho. Comando, Tiago, quer bugar outra viatura? Depois fazer o bolete de ocorrência aqui? Deveria fazer agora, não, doutor? Como o senhor tá sendo preso no momento, esse bolete de ocorrência não poderá ser feito agora. O que eu vou aconselhar a fazer? Ou você ou a sua esposa vem aqui logo, procure aqui na TV. É porque ela não deixou nenhum fazer o teu telefonema. A sua esposa tá aí na frente, senão. E tal? Ela tá na frente ali? Ela tá ali na frente. Tem que falar com ela pra ela fazer. Ah, pode só essa não. Não foi o começo pra ela assim, né? Pode ficar tranquilo. Não sei nada. Entendi. Fazer um corativo aí, policial, no rosto. Tá chegando mais viatura aí, guerreiro. Positivo. Que isso, doutor? Só perigoso não. Não é todo dia que a gente tem celebridade de luxo, né? Ué, ué, como assim, doutor? Um jovem de 18 anos? 18 anos, né? Pode cair. Ainda não peguei ninguém de 18 anos ainda não. Primeira vez que eu vou fazer a apreensão de homem. Aí, caralho. Espero que seja a última vez. Olá, olá, olá. É a última, sempre. Tem que fazer a primeira apreensão de um policial também, mas dá de boa. A apreensão do policial também eu tô aguardando. Quer aparecer? O cara tirou meu algeme e bateu, pô. Aí tá fácil, pô. Ah, o mesmo alegou que foi em confusão mental. Confusão... Depois de muito tempo de guerra, a cabeça vai... Fala pegada, às vezes. Ah... É tão perigoso assim, menor. Não tem nem cara de perigoso, pô. Não entendi, pô. Só desacato. Os caras... Tô falando aí que pediram todas as polícias aí pra acompanhar você. Poxa, como assim, pô? Você é de alta periculosidade. Que isso, pô? Faço nada, caralho. Pô, menor, uma boa estadia. Boa estadia, doutor. Só cuidado com o seu, Zé, viu? Não fica dando mole de costas, não. Cê, cê. Estamos presos. Dez meizinho. Pra dar uma porrada no polícia, valeu a pena pra caralho. Pô, que isso? Um retão bem dado. Ficou até com marquinha no rosto. Foi de boa. Eu não consegui pegar, eu acho, velho. Ele falou muita merda, velho. Aí não deu, não. Aí teve que tomar um retão. Ainda bem que ele tirou minha algema, velho. Ah, que beleza. Agora vamos esperar o tempo passar, né? Vamos fazer uma malhaçãozinha, tá ligado? Fazer uns aquecimento, pá. É. Sim, sim. A gente não pode ver o carro, é... Não pode ver que ele vai vir aqui para nós, velho. Eles ama nós. Eita, pois. Sim, sim, sim. Ele ama nós. Vamos esperar. Eita, vem da pois. Ah, vamos esperar daqui. Eu vou perguntar se ele quer comprar a garinha. Consegue descer aí, ô cidadão? É, a gente consegue. Conseguimos, conseguimos. Vamos cuidar que minha filha tá aqui. Boa, tranquila, tranquila. Vamos tomar na cabeça aí. Sim, 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 doutor. É meu sonho saboroso? Não, você não vai ser abordado não, velho. Calma, calma. E só os senhores aí no veículo? Ai. Isso aí, ô. Vou verificar aqui, viu? Só verificar aí, doutor. Pode eu virar. Vou tomar na cabeça aí. Sim, sim. Ai, meu Deus. Pode levar tudo, leva tudo. Não, você não, garota. Fica barato aí. Ai, meu Deus. Meu Deus. Isso nunca aconteceu hoje. Calma, calma. A gente só faz comprar uma galinha. A gente só faz comprar uma galinha. Eu juro, eu juro. Você só faz comprar uma galinha. O senhor tá furando o pedágio. É o que, doutor? Ai, eu tô... O que foi aí que o senhor não tá pagando o pedágio aí? Pedágio, doutor? É. Não, nem reparei isso não, doutor. Eu tô pegando um pouquinho longe do carro pra pegar a minha galinha. Chegou aqui que você tava furando o pedágio. Aqui, ó. Eu tava começando com a minha filha ali, me reparei. Eita, tá porra. Aqui, ó. Minha galinha. A galinha. Cara, é o tamanho da galinha. Qual o seu nome? É isso. Tonho, doutor. Carreteu? Sim, sim. É a menor de idade que tá dirigindo um carro? Não sou a menor de idade, não, doutor. Pô, eu segurava ele ficar o carro pro tio, doutor. Bom dia. É a minha galinha, minha galinha. Já foi revistado ele? Ainda não, pode revistar ele aí que eu vou ficar com a mão na cabeça. É mariscota, cocota. E no seu porta-malas aí tem alguma coisa? Não, senhor. Ai, ele vai achar, ele vai achar e eu coloquei a ração madrinha dentro, pô. Não tem problema não. Relaxa, a ração é tranquila. Ai, meu Deus, ele vai achar a ração. Calma, calma, calma. É que a mariscota come muito. Sim, sim. Não ouvi o policial falar. Tem um colete ali no seu porta-malas aí. Colete? Aham. É, filha, você botou ração, bota o colete ali dentro, minha filha. Ai, é que tá andando, né? Meu look do gel colete. É da balenciaga. Quantos coletes ali, doutor? É, recolher. Você usa esse colete pra quê, ô, cidadão? Eu não sabia nem que tinha colete aí, doutor. Meu Deus do céu, cara. É a minha balenciaga, porra. A gente vai só recolher aí, é isso. Tranquilo, doutor. Recolhe lá, Dio. Então, cidadão, a hipótese que aí tá sendo... Tranquilo, doutor. Valeu, doutor. O motivo da abordagem aí foi preciso ultrapassar a opidade. Sim, sim, sim. A abordagem de rotina aí, a pera. A Maricota quer fazer xixi, a gente tem que ir pra casa, ela tem destino tímido. Bora, garota. Tchau, tchau. Vamos, o de volta com o preso de moto. O preso de moto ainda é polícia militar, tá? Positivo. Segura, segura a galinha aí. Tem uma criança na viatura também? Isso é da de doida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto